Deixa eu falar ao vivo também com o Paulo Miller, porque essa questão das pontes, né? Muita gente quer saber, acho que todos nós, como é que fica a implantação do transporte marítimo. Poxa, seria uma ótima alternativa, né Paulo? É verdade, Polito. Seria uma alternativa, se não para resolver, né? Para pelo menos minimizar essa situação que a gente tem aqui em Florianópolis, esses problemas todos relacionados à mobilidade urbana. Mas quem vai implantar esse serviço é o DETER, que é o Departamento de Transportes e Terminais aqui de Santa Catarina, um órgão do governo do estado. A expectativa era que essa implantação acontecesse já no segundo semestre deste ano, mas ainda depende da aprovação da Secretaria de Patrimônio da União. O que não aconteceu ainda. O que já aconteceu é uma aprovação da ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Essa aprovação veio no dia 16, inclusive duas das três licenças ambiental, e também a provisória, já foi conseguida pelo DETER, mas ainda precisa a licença de operação, que o IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, precisa liberar. Mas isso só depois de vencido várias etapas ainda, que ainda não foram vencidas, ainda não foram passadas. Essas fases que ainda precisam ser cumpridas. Em primeiro momento, né, esse transporte aquaviário, esse transporte marítimo, seria entre Florianópolis e São José, quando já, inclusive em março, no dia 12 de março, teve um teste aqui na capital do estado, e esse transporte pareceu ser bem-sucedido. A travessia, que geralmente, nesse trecho de São José e Florianópolis, leva de carro em torno de uma hora a uma hora e meia, de barco levou 12 minutos, o que mostra que há viabilidade, sim, desse sistema. O que ainda está sendo discutido também é a viabilidade econômica. Isso, para fazer esse trajeto, custaria em torno de R$ 9,10. Alguns especialistas acham um pouco caro esse valor. Tanto é que a gente conversou, hoje pela manhã, com o secretário de mobilidade urbana de Florianópolis e também com a Floripa Amanhã, que tem visões com o Observatório de Mobilidade Urbana da Universidade Federal de Santa Catarina. Todos eles têm uma visão um pouco diferente da questão do transporte marítimo. Vamos acompanhar o que disse o secretário de mobilidade urbana e também o Observatório de Mobilidade Urbana lá da Universidade Federal. Este ano houve a primeira licença, a licença ambiental provisória. Os estudos estão sendo feitos por parte do Estado e vai, é claro, a caber a cada município, fazer a sua parte na construção de um trapiche adequado para recebimento do transporte marítimo interligado com o transporte coletivo por superfície. O problema é que ele é caro de operar e, para o usuário, ele nunca vai ser só a viagem no barco. Ele vai precisar ir de um ônibus para ir até um atracador ou num lado, chega no outro lado da Bahia, pega um outro ônibus para o seu destino final. Isso implica dois transbordos, que ninguém gosta de fazer, mas, sobretudo, pagamento de passagem extra, que também ninguém quer. Então, assim, para a gente ter um transporte aquaviário é possível, só que a sociedade tem que estar pronta para arcar com o subsídio.